olá pessoal beleza sejam bem-vindos aqui no meu canal e olha só os marcola aqui para um vídeo um pouco diferente mostrar para vocês aqui o que tem tendo esse problema aqui ó a sua licença aqui tá vai expirar em breve aí eu tô tentando abrir aqui eu queria mostrar para vocês tô tentando abrir algumas coisas aqui quando reiniciei com iniciei meu computador no caso já começou a dar esses problemas aí ó que eu tenho que ativar a licença do windows tá eu uso windows 10 windows 10 pro e tá aí eu mostrando o problema né então se você tem essa essa mensagem aparecendo seu computador agora então vou mostrar agora como tu vai baixar esse arquivo tá aqui na chave digital aqui ativação digital né no caso a licença digital então já vou te fazer um pedido aqui se você gostou do vídeo já deixa um like e se inscreve não perde se inscreve no canal tá não custa nada você clicar e se inscrever e principalmente para dar uma força para o canal vai deixando teu like aí que isso faz engrandecer demais aí o canal e a gente fica muito contente com isso olha só pessoal é um arquivo bem pequenininho esse é o link que vai estar na descrição do vídeo aí tá eu vou tá deixando de repente aí no meu site também para você acessar e também dá uma olhada lá dentro no site tudo que tem lá tá então vou tá deixando se não tiver esse link aqui vai estar o meu site se acessa meu site lá dentro vai ter lá a uma licença digital para você baixar tá então você clica lá então vai ter esse link aqui você clicou lá depois você vai clicar aqui nesse botão aqui pessoal não tem vírus não tem nada tá então olha que ele já vai começar a baixar aqui pode pintar uma mensagem aqui olha que essa mensagem aqui tá é a mensagem que acontece e o que que você vai fazer e vai aparecer essa mensagem aqui para você você vai simplesmente clicar aqui ó manter tá pode ficar tranquilo não tem vírus não tem nada nisso aqui se você quiser olha só vou mostrar uma uma forma legal para você verificar que realmente não tem vírus você vai clicar em manter tá como eu já tenho salva ali ele vai aparecer é licença digital um tá mas olha só clica aqui vamos abrir o arquivo tá aqui ó tá pessoal tá aqui então a gente vai fazer o que clica com o botão direito e vem aqui em verificar com o windows defender tá você clica aqui para ver se tem vírus tá antes de você executar a tua marca na sua sua máquina aqui tá ó zero ameaças em contrata a duração de verificação um segundo um arquivo verificado zero ameaça ou seja não tem nada tá pessoal não tem vírus como mostrado aqui tá só é bom mostrar para que ninguém comenta e talvez aí é alguma coisa aí vem talvez venha me dizer que teve vírus ou algo assim então eu tô provando mostrando aqui que não tem nada tá podem baixar tranquilo instalar eu vou mostrar para ti como que você vai fazer para resolver aqui tá você vai baixar esse arquivo aqui eu vou deixar ele aqui para vocês aqui na descrição vocês baixar aqui é só você pegar e dar um enter tá você vai ler aqui vai ver que tá tudo bonitinho tudo certinho e aí você vai dar um enter aqui para funcionar tá finalzinho do vídeo aqui vou mostrar para você como você baixa o arquivo tá para você que tiver tem dificuldade e tal você já vai entender então olha só você vai dar um enter aqui ó e ele vai começar a fazer toda a ativação sozinho tá de forma automática não tem erro nenhum eu vou lá aqui para baixo você vê que não tem nada só aguardar mesmo tu depois tu deu enter aguarda que ele vai começar aí ó começou a fazer o procedimento de ativação da chave ele faz tudo sozinho podem ver agora que acompanhar o passo-a-passo aparece isso assim é assim mesmo tá pessoal está aparecendo para vocês dessa forma aqui tranquilo ele tá ativando tá ativando tudo sozinho aí o bom de que ele ativa essa ativação digital que é só tu colocar rodar aí ele faz tudo sozinho eu não vou passar o vídeo para frente porque eu quero deixar a vocês ver o tempo real mesmo que demora para ativação tá tá quase finalizando então aqui você pode ver já que ativação já ativou com o êxito aqui ó já tem ali um número de código né você pode ver ali aqui também a outra mensagem aí mostrando que tá ativado já mas tem que deixar ele finalizar ele vai fechar sozinho tá pessoal então não fecha nada aí ele 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 vai fechar sozinho o programinha você fecha sozinho tá então lembrando aqui ó fechou ele já tá ativado tá vou mostrar para vocês agora como que faz para você é ver né se realmente ativou você vem aqui nas configurações tá clica aqui em configurações para você ter a certeza clica em sistemas você vai clicar em sistemas aí vai rolar até lá embaixo em sobre tá lá sobre aí nós vamos aqui na chave que é aqui embaixo morou lá para baixo ali ó e aqui alterar chave que aqui ó é produto que e tal clica aí e você vai ver a mensagem aqui ó já sua conta já foi ativada com uma chave virtual tá uma chave de licença virtual aqui ó essa é a mensagem no caso que aqui aparece que tem que que vai aparecer para você então produto já tá 100% ativado